Eu vi também no seu salário que você tá dando muito dinheiro pros outros na rua, né, cara? Jogando dinheiro pro alto, joga dinheiro pra cá. Ó, não vem me pedir grana não, que hoje eu vim sem. Dá dinheiro, dá dinheiro, dá no iPhone. Que loucura é essa? Que loucura é essa? A parada é essa, né? A galera gosta da bagunça. É o que eu falei, né, família? É um negócio que eu já faço, né, velho? Eu sempre gostei de doar, de ajudar. A Fernanda me pediu pra fazer isso pra ela. Eu fiz vários vídeos pra ela dando dinheiro, dando iPhone pra ela e tudo. Mas eu não recebi nada, cadê? Ah, que isso. Tem que ver se é verdade. Segui a Fernanda no banco no Instagram. Mas aí, velho, o negócio é ajudar, né, velho? Então, por mais que eu falei um tanto de coisa aí sobre dinheiro, mulher, enfim, cara, ninguém que tá aqui por dentro é um bosta, entende? O cara tem alguma qualidade. E a minha que eu falo é a pureza nesse sentido. Então, assim, por trás da imagem aí do GB, eu sou um cara muito grato, muito feliz, que adora, que realmente sente um prazer de ajudar os outros, entende? E eu sempre fiz isso com quem tava perto. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, tipo, eu tinha ganhado 30 mil reais. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um Xbox pra mim e pro meu melhor amigo, entende? Comprei um tênis, compro pra mim e pro parceiro. Então, eu sempre tive isso muito dentro da minha vida de ajudar. E eu sempre fiz isso e me faz ganhar até mais. De compartilhar, né? É, então, eu sinto, eu ajudo e recebo. É o famoso dar para receber, né? E não que eu faça com essa intenção, mas por ser puro, eu sinto que isso agrega muito. E aí eu comecei a dar dinheiro na rua ali, eu ajudava no sinal. E aí até que um dia eu filmei, né? Eu falei, vou fazer uma graça, né? Eu tava dinheiro, tava com a Porsche ali já, era uma Boxster na época, deve ter uns dois anos e meio. Cara, eu peguei e fiz um vídeo ali perto da minha casa, né? No Morro do Papagaio, que era divisa. E aí eu dei uma grana pra galera, dei uma grana ali, soltei na internet. Porra, viralizou pra caralho. E aí, aí que eu vi a charada. Muita gente elogiando e muita gente falando mal. Por causa dessas pessoas que falaram mal, eu falei, é aqui, é aqui que movimenta. Porque, né, você não tem sucesso se ninguém tá falando mal. Então, enquanto tava todo mundo me elogiando, eu tava duro, né? Agora que eu tô com grana, tá tudo bacana, muita gente criticando. Então eu sempre tive isso presente, né? Só vou ter sucesso quando me criticarem. Tchau, tchau.